J.K. Games Aloha meus bois e minhas boias, aloha novamente a todos e todas, muito bem, continuando 16ª parte aqui De nosso filminho sagrado, 10 de 10, porra nenhuma, e eu gostaria de saber, vocês inscritos meus inteligentes, né, vocês são mais inteligentes do que eu, vocês tem mais sabedoria Vocês estudaram mitologia nórdica, fizeram seus deveres de casa, que criatura é esta? Que bela criatura, eu quero saber o que é esta porra Só que eu tô com preguiça de pesquisar, então por favor, inscritos meus que dão like no vídeo, todos os vídeos de God of War, né Por favor, deem like, deem favorito, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora, chega de enrolação Eu quero saber, é sério mesmo, eu quero saber que criatura é esta, que coisa linda Olha só, eu vou até tirar uma foto, vou tirar uma selfie Deixa eu ver, ah não tem como, ou tem, eu vou tirar uma selfie assim ó Eu, e a bela criatura de Helheim, menino boy Não, esse aí é um pássaro boy É o alto condor de Helheim Menino boy Falando em menino boy Como está o menino boy? Eu tô com saudade de menino boy Eu não vou, eu consigo fazer as coisas sem ele Ele é minha cabeça, ele é meu cérebro Ele precisa ler as coisas para mim Ainda? Então, vocês podem ir I know Vocês podem ir sossegados na paz do Senhor Bom Jesus Que a ponte está quebrada, vocês não vão para o Helheim Ainda Muito bem, aonde é que está o bagulho? Aqui? Yeah Eu carrego aqui e transfiro para cá Easy peasy Eu não estou batendo nas almas, ok? Eu estou batendo nos vasos, tá? Por favor Essas cores estão me confundindo Agora está amarelo o negócio É difícil G-Fucking-zu-ish Oxi Oh Oh, hello Venham Oxi Menino boy não está aqui para atirar em vocês Eu atiro Sem problema Ah, tá, você Venha Toma no fogo Yes Na base do foguinho aqui agora Esquece o machado Machado é É de um outro God of War aí Tipo filminho Então vamos esquecer né, esse machado Opa, aí sim Isso que eu quero saber Isso que eu queria Aqui ó, mais um bagulho aqui pra nós abrir E cadê o menino boy? Tá lá, com a freia Dormindo Pegando mais AIDS ainda com a freia Puta merda Vai morrer de AIDS aquela praga Menino boy Só dá trabalho Esse menino boy Pegar aqui o bagulho de novo Tá Carregou Amaciou Isso aí Por enquanto tá fácil né Aí vai começar os puzzlesinhos de ficar Tentando abrir as portas Nesse esquema Não venham Opa O outro ali pulou pra atacar eu? É mesmo? Mas não conseguiu Por quê? Porque aqui é a lâmina do caos O bagulho aqui é fazer o caos E o que que é isso aqui? Um baú Eu acho Muito bem Eu quero o baú Ué Eu só posso pegar aqui? Ah Que buceta Não quebra esse negócio? Que merda Ou então aqui Hum Não Acho que eu consigo sim Aí eu vou fechar a porta E nunca mais eu vou poder passar ali Eu acho Corra Corra Kratos Tô uma safada Aê Olha o baú aqui Coisa linda Baú pra nós Quer dizer pra mim Não é porque o menino boi não tá aqui O que que eu peguei? Ah Que bosta É Lá 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 Só pego merda Pra você O que que tem aqui? O Curtis não pula? Ele tá com medinho? Meu Deus Tem coisas ali Ah tá 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 Beleza Show de bora Nós viemos por lá Sobre essa bomba Ah Você não sabe De nada Cabeça inútil Não sabe De nada Sobre Beleza Tem um bagulho aqui pra abrir Né Ó Oxi Que complexo Ah Que burro Abre Agora abre Né Não Não abre não Ah tá Ok Got it Eu subestimei a complexidade do puzzle Isso Pronto Subestimei E fiz cagada Eita Nossa senhora Quanta gente morta Ah não De novo você Opa Você vai vir Atacar Você tá de boa Aí né Ah Fica da puta Então você vai conhecer As lâminas De locais Opa Não Eu defendi Mas esse Quando ele fica Bagulho Assim É pra esquivar Porra Ó Eu defendi hein Agora que ele abre A porra do escuro Tá merda Opa Nossa Nossa Véio Estou atacando ainda Deu uma puxinha Não I need orbs Vai morrer Opa Porra Nossa Quase que pegou Eu preciso do meu machado Agora Pega O que ele vai fazer O que que é isso Olha a vida dele Nossa senhora Quase que eu morro Uma merda dessa Deixa eu ver Isso aqui Porra Aumenta bastante coisa Cara É para as lâminas Do caos Ok É você mesmo Maravilhoso Amaciou Não temos O bagulho Rúdico Isso aí Troféu macabro Do viajante Ah Esses aqui São viajantes Really good Agora Tinha tanta orbe No chão E agora Não tem nenhuma Obrigado Acho que eu vou até Voltar aqui Para ver se tem Algumas Ah não vou voltar Não Foda-se Vou ficar com essa vida Aqui mesmo Eu vou recuperar A vida De outros lugares Ou então Morrendo Tá cheio Desses negócios Aqui Eu acho que eu até Entendi mais ou menos O esquema Aqui Vocês também Entenderam Quanta gente Morrendo Hein Eu prefiro Me machar Venho Ficar bem na defensiva Opa Meu Deus Quase que eu morro Para esse ataque Opa Morreu Isso aí Uma orbe Aqui Para a gente Poder Esperar um pouco Melhor Aquele negócio Está tenso Cadê o bagulho Olha aí Ah está aqui Tudo bem Vamos ver se a gente Consegue Tem que ter uma fonte De energia Por aqui A fonte Desta energia Eu ouvi Alguma coisa Bom Temos orbs Não Tem um Hacksilver Agora Opa Hã Sabia que tinha ouvido Alguma coisa É vocês Mesmo Eu vou morrer Dádiva da força Ó Dádiva dos ninjas Ninjas espátanos Não tem orbe Aqui nessa porra Cara Eu vou morrer Acho que Por umas praguinhas Dessa ainda Ah Ah Eu consigo Hum Ok Pensei que tinha Deixar no machado Para poder ativar Essa Ah não Vai se fuder Vai de mim Devacho Nossa senhora Vou longe Mais uma dada Diva de força Para aumentar O dano Ah Gostei Dessa porra Aumentar O nosso dano É sempre importante Dano 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 Nexilver Eu não quero Eu quero Orbs Eu preciso De pedra verde Ou uma erva Uma erva Seria bem da hora Porra Tem uns bichinhos Ali Os bichanos Errou Errou Olha só Ô louco Ué Ué Então toma né Toma você também Já executa direto Gostei Venha ver a minha Dádiva da força Filha da puta É isso Mais Nossa senhora Contra o Rexilver Quantas moedas Vamos guardar Essas lâminas Do caos Essas lâminas Poderosíssimas O que nós temos aqui Eu não vim pra cá Mais uma dessas portas Aqui Para abrir Não Isso aqui é o bagulho Da energia Não É um bagulho Bem brilhoso Senhor JK É um bagulho Que brilha Que pisca Aquela É a fonte Não essa merda Vamos abrir a porta Aqui Fazer o que Temos que usar a força Para abrir a porta Eu quero já fazer O upgrade Na minha Cala a boca Primória É a lâmina do caos É isso que eu quero fazer Não Não é isso aqui Isso aqui Não Não é isso aqui Lâmina do caos Tá que rúnico Vamos Isso Muito bem Agora tem mais um bagulho ali Vamos das lâminas Vamos fazer né Ah Isso aqui é do As lâminas do caos Isso aí Temos um bagulho Para confeccionar Olha Bom Depois eu vou dar uma olhada Nisso aqui Mas aparentemente Não tem nada De decente Ok Vamos continuar A historinha Do nosso menino boy Que está doente Voltaremos agora Para curar o menino boy Eu sei cara Nós precisamos De salvar O nosso menino boy Porque Esse God of War Não é nada Sem o menino boy Helheim Midgard É triângulo automático Beleza Mas que saco Eu finalmente entendo Eu estou esticando Do o chão Do o chão Do o chão Do o chão Não me chamo assim Não me engano Não me engano Me engano De o que eu ouvi O pantheon Hadn't vir Mas ainda tem um Para dar Eu conheço Eu conheço Deus Mas você realmente Não pode ficar Deleza 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 Você Deleza Não Deleza 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 Nunca Deleza Deleza Bollocks Bruna E respeitamente Bollocks Ele Deleza Deleza Ele Nunca Deleza 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 Veja Eu entendo Você O que eu amo Os deuses Todos Os deuses Não é um acidente Isso inclui Você E Inclui O seu garoto Você Veja Ele Sende Isso Ele Não pode ajudar O que ele é Não pode começar a ajudar Porque Você Não Dê Ele É Tudo conectado Você Não Dê Ele Nada Muito bem Se não Já Sabe né Você é só uma cabeça, eu só pego você Enfio a minha lâmina do cara Na sua boca e arrasgo você no meio Se você falar alguma coisa Seu merda Ele me conhece ainda, o Kratos é famoso No mundo inteiro, ai meu Deus Eu sou o fantasma espartano Ah, a porta aqui? É mesmo? Ah, ainda bem Graças a Deus Não vou precisar pegar aquele barquinho maldito Aquele barquinho gay Certo Menino boy Estou chegando Menino boy Com a cura Da sua Aydios É Aqui no God of War Existe a cura para Aydios Kratos salvando Milhões É fácil É só você matar lá o guardião Lá, pegar o coração dele E já era A sua Aydios está curada Em nome de Kratos Acho que já Chegamos Do nada aparece a porta Bem, isso não é certo É, mas perto do suficiente Ele disse que eram Kratos Temos que se acelerar Exato Eu não quero saber sobre essa porra ai também não Eu quero já ir direto pra ver o menino boy 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 Cadê? Vai botar pra cozinhar ainda É Certo É Não é tão simples, pô, uma coisa tão imbecil. Falar, pô, você é o filho de um deus. É? Filho de Joji? Filho de Joji. 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 Filho de Jojo. Don't leave without me I will not I'm not just a cell I'm better now I see that Is he well enough to travel? For now It won't happen again I promise You see that it does not I will not forget this You're giving a hand to a deus Your father did the heavy lifting You should stay recover You have done enough You know my door is always open to you You know the voice that you want Que bon Que bon Isn't it You figured that out Did you Well the window looks like bifrost crystal And I know that's now what's on the other side of the wall And well It makes you sad You are wise for one so young Yes this is a window to a home I left long ago But it is only a view The thing that happened to you and Alphonse You can't leave Midgard Can you A gift from my former husband upon our separation Why would Odin track you in Midgard? Petty cruelty would be reason enough for him But as with all his rash decisions He's driven by fear The Vanir were the greatest threat to the Aesir Until our marriage brokered peace Many of the Vanir now think I betrayed them The fruits of my sacrifice To be hated by my own kind To trap me here Is to ensure I can never make it right Foda-se Bora menino boy Chega Já vadio demais Não vai mais ficar perguntando coisa pra ela não Cacete Chega Já ficou dormindo aí Before Moody so rudely interrupted us We were just about to explore Tyr's vault Yes To find the Black Rune Boy Do you know the way from here? Oh I don't know Sure you do lad We need a boat I don't know I guess we need a boat Oh O que aconteceu? Por que que você tá assim menino boy? Você quer apanhar é? Porra menino boy Hum Já temos um na coça Se eu não me engano Ainda Eu aperto pro Kratos correr Ele não corre cara Meu que saco Vai ficar lá embaixo Ah que se foda Vambora Vamos por filminho Que é o que interessa Cadê o boy? Já tá no elevador Isso aí menino boy Isso aí menino boy Esse é o meu menino boy Animação menino boy Boy Animação Levanta a cabeça menino boy Eu sei que a AIDS É foda Boy Mas quem mandou o seu fazer sem camisinha? Hã? Por que que eu não pedi pro Kratos Você vai colocar a camisinha Ou você vai colocar a camisinha Com o cu cu Carai Porra boy Isso aí Como? Nani? Não é aquele barquinho De florzinha não Ah tá Get in I will pull You are quiet Or you not better I guess I know you overheard My talk with Freya You think you understand But you do not Why do you say nothing? You said I was cursed You think I'm weak Because I'm not like you Yeah That is a little I knew I was never what you wanted But After all this I thought Maybe things were different You do not know everything boy You do not know that Fee 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 boy No Hey boy But at least I know the truth now The truth The truth The truth The truth Thank you very much I am a god boy Oh boy From another land far from here When I came to these shores I chose to live as a man But the truth is I was born a god And so were you No She is So it's cursed Boy Have you nothing to say I'm Can I Turn into an animal Can you Turn Into an animal No 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 I do not think so I'm a god Mother knew She was a god too No She was mortal But she knew my true nature I'm a god What have you waited so long to tell me I had hope to spare you Oh my god Oh my god Oh my god It can be a lifetime of anguish and tragedy That is the curse What sort of things can I do Can I fly Turn invisible I don't Feel like God I do not know the reach of your godhood But over time We will learn A divindade do menino boy É double oco You are welcome to surprise me Is this why I hear voices sometimes Are you sure you've never heard any Not as you do That's no surprise Every god is unique So Maybe I won't get strong like father But I'll have abilities all my own You already do laddie Your faculty for language is extraordinary For one so young Time alone will tell what else will become capable of So you knew all along I did lad But I've known more than my share of gods Me too apparently Por que ele não fala que é o filho do Zeus Chega de perguntas porra Your mother's funeral was the first I ever saw Balder That is the truth Hey You don't have to go right back to Kershvald Do we? I mean We're gods We can do whatever we want Right? What do you really feel like doing right now? I will show you Let's try this again Without interruption Ai meu Deus Menino boy Bom Vamos encerrando então esta nossa Décima Sexta? Décima sexta Décima quinta parte Sei lá Do nosso filminho Sessão da tarde De menino boy E o menino Kratos Aqui em God of War God of Us O papai da guerra Então é isso aí galera Valeu Em tese é mané É nozes